E o Paulo Guedes? Porque, além dessa linearidade, a gente tem, digamos, um componente ideológico na economia muito forte, no Paulo Guedes, muito acentuado. Todo o discurso dele, do Monsueto, é o seguinte, se segurar a respiração por mais tempo aqui, com a lei do teto, resolve tudo. Ele tem condições, você acredita, mentais, em função, digamos, dessa armadilha ideológica de fazer qualquer política anticíclica? Não, nenhuma. Eu acho que ele não entende em nenhum grau a gravidade do momento, em nenhum grau o quão inédita e severa é essa crise atual. Ele não tem nenhuma compreensão disso. Nenhuma. E isso, eu digo assim, tendo visto o Paulo Guedes falar lá no Peterson Institute, quando ele esteve aqui no final do ano, em que ele fez uma apresentação completamente sem perda em cabeça sobre a economia brasileira. As pessoas ficaram até um pouco espantadas. Era uma plateia só de economistas. Então, ele não tem entendimento nenhum do que está acontecendo. E mais, assim, eu acho que, como existe essa visão muito estreita sobre o papel do Estado, Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir, o que está acontecendo, no fim das contas, é o seguinte, a gente já conseguiu reduzir bastante a taxa de juros, o que, de um lado, é muito bom. Porém, isso significa que a gente, hoje, tem um espaço muito pequeno na política monetária para fazer qualquer medida de sustentação da economia. Então, você tem que utilizar a política fiscal. Só que a política fiscal está numa camisa de força e ela está numa camisa de força concreta por causa do teto e numa camisa de força ideológica porque o pessoal se recusa a fazer política fiscal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ser um país que não vai fazer nem política monetária, nem política fiscal. A gente vai ficar olhando o choque chegar e deixar a economia ir para o buraco porque é o que vai acontecer. Tudo perdeu o sentido, entendeu? Então, não tem entendimento. O entendimento é muito raso. O entendimento é muito superficial. Tchau. Tchau.